Bom, pessoal, então, como eu estava falando para vocês, essa é mais uma live do NETERMA, o Núcleo de Permacultura da UFSC. Nós vamos falar sobre histórias da permacultura, as permaculturas ao longo do tempo. E nós temos duas pessoas aqui bastante importantes que vão conversar com a gente sobre esse tema. Então, nós temos aqui o Marcelo Venturi, ele é permacultor e doutor em geografia. Ele defendeu recentemente uma tese sobre permacultura e novos rurais. Ele é agrônomo, trabalha na UFSC. E o Paulo Campos, ele é educador, jardineiro, marceneiro, padeiro, arqueólogo amador. Mora na cidade do Crato, sul do Ceará, na bioregião da Chapada do Araripe, junto com sua esposa, Luciana, e as filhas, Clarissa e Jasmin. Também é permacultor e professor de design em permacultura na Maloca, escola de permacultura e na escola carirense de permacultura. É com vocês, meninos. E aí, pessoal? Boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa sala. Esse evento está sendo organizado pelo Núcleo de Permacultura da UFSC, pelo curso de Educação no Campo. E a gente está realizando sessões semanalmente, toda quinta-feira à tarde, às duas horas da tarde, sobre temas ligados à permacultura em geral. No final, nós vamos falar um pouco mais sobre os temas da próxima semana. E agora eu vou começar um pouquinho. Paulo, você quer falar alguma coisa, se apresentar aí? Não, tranquilo. Vamos desenrolando aí. Então tá, a nossa ideia aqui é fazer uma conversa bem informal. Então, eu vou começar tentando fazer uma apresentação aqui, mostrando um pouco da história formal da permacultura, aquilo que todo mundo já sabe, porque tem pessoas que não sabem, que nunca ouviram falar nem o que é permacultura, que às vezes nos assistem. Então, eu vou fazer uma apresentaçãozinha breve, assim, do que todo mundo já sabe a respeito da permacultura. E depois a gente vai começar a trabalhar de forma menos linear algumas curiosidades e outros fatos que o nosso arqueólogo permacultor Paulo tem buscado pelo mundo afora. Tá, então vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Vou ver se eu consigo compartilhar. Aqui a pouco eu tentei compartilhar a apresentação aqui e não rolou. Então, vamos ver se vai rolar agora. Vamos lá. Ah, e daí vocês fiquem à vontade para fazer suas questões, que a Renata vai anotar as perguntas de vocês. E dependendo da pergunta, a gente pode até interromper no meio da apresentação. Do mesmo jeito. E vamos ver como é que vai ser. É o seguinte, eu vou tentar ir falando de uma forma mais formal, assim, depois eu deixo informal para o Paulo. Buenas. Eu passei um link para vocês ali no bate-papo e está na descrição do vídeo também. Um link com a... Que tem uma linha do tempo que eu chamei. Linha do tempo da história da permacultura. Vamos ver se vai essa, pelo menos. Então, vamos lá, pessoal. Eu fiz uma linha do tempo da permacultura. Vocês podem botar ela um pouquinho para baixo lá, no navegador de vocês. Infelizmente, não vou conseguir compartilhar. Mas a permacultura, ela tem uma coisa que é o seguinte. Ela... Ela é muito inspirada na... Ela veio com... Surgiu muito da inspiração dos povos tradicionais. Então, eu vou falar um pouco da história formal, que seria mais ou menos isso. A permacultura, ela foi... É um conceito que atualmente se considera um conceito criado pelo Bill Mollison e pelo David Holmgren. Inspirada nos povos tradicionais. Isso é o básico que todo mundo sabe. Então, é... O que são os povos tradicionais, né? Os aborígenes australianos, os maori da Nova Zelândia e os povos indígenas dos mais diversos lugares, né? Baseado nesses povos e em alguns outros... Algumas outras teorias e histórias, eles criaram e aprimoraram um método de planejamento do espaço, que é o que é a permacultura. Então, daí, como referências, vocês vão encontrar muito facilmente na bibliografia, algumas referências que eu coloco aqui nessa linha do tempo. Então, vocês vão ver ali, de 1892 a 1902, é o Kropotkin, que é um geógrafo e anarquista russo. Então, esse livro de ajuda mútua, ele é muito citado pelo David, e daí o Paulo depois explica isso. Em 1900... Outro livro que serviu de referência foi esse livro de 1929, que é de onde surge a expressão, inclusive, permacultura, como ela foi utilizada, inclusive no começo da história. Esse livro de 1929 se chamava Three Crops, A Permanent Agriculture. Esse Three Crops, A Permanent Agriculture, que foi um livro escrito pelo Joseph Russell Smith. Esse livro, ele tratava do quê? Ele falava de associação... Uma forma de fazer uma agricultura permanente, quer dizer, uma agricultura que envolvia árvores. Ele dá muito exemplo de uma castanha específica, de uma noz, que ele tinha lá na região dele, associada com outras culturas. Então, era a associação de árvores, de uma nogueira, de uma castanheira específica, com outras culturas. Esse é o livro Three Crops. Outro livro que serviu de... Aliás, outras teorias que serviram de referência, foi essa de 1954. E é a teoria da linha-chave, que foi desenvolvida pelo Iomans. Esse é um australiano que trabalha a questão do que a gente chama na permacultura de leitura da paisagem. Que é a utilização das curvas de nível no planejamento do espaço. Essa é a teoria do Iomans. Então, baseado nesses livros, tem também outras teorias que são muito interessantes. Que é do Kagawa, que é um japonês que trabalhava com agroflorestas muito antes de se chamar de agroflorestas. Também trabalhando com consórcios, assim. E o Fukuoka, que eu não estou achando aqui. Mas o Fukuoka é mais recente. Ah, está aqui. Em 1978, o Fukuoka, através da Revolução de uma Palha. Está em 1978. Mas, na década de 60, então antes do Fukuoka, o Bill Mollison e o David Holmgren, eles já tinham começado a desenvolver os estudos deles. Baseado naquelas referências e literaturas anteriores, assim. Então, eles, em 1960, mais ou menos, na década de 60, eles começaram a iniciar os estudos de como fazer, planejar sistemas estáveis de agricultura. Com uma baixa dependência de insumos externos, sem veneno, com uma baixa erosão e aumentando a biodiversidade. O que depois eles chamaram de hipermocultura. Em 1976, o Bill Mollison propôs a ideia de criar um curso de planejamento com essa teoria. E, em 1978, surgiu o livro do Fukuoka, que é o japonês da agricultura natural. Ele propõe uma forma de agricultura em que você se inspira em como a natureza funciona. Então, você é uma forma de agricultura com o mínimo de interferência humana possível. Isso foi proposto pelo Fukuoka, em 1978. Aí, seguindo na linha do tempo, depois, também em 1978, o Bill Mollison e o David Holmgren lançam o livro que foi considerado o marco do começo da permacultura. Que foi o livro que foi o trabalho de conclusão de curso do David, que era orientado pelo Bill, que era o permacultura... foi resumido no permacultura 1. Isso em 1978. Em 1979, o Bill Mollison, sozinho, lançou o permacultura 2. E, assim, segue a história da permacultura. Então, a gente pode, formalmente, se considera que, em 1978, com permacultura 1, foi criada a permacultura. Mas a ideia já vinha desde a década de 60. E daí, o que acontece é que, meio que, parece que eles se afastam aí um do outro. E daí, o Bill continua desenvolvendo suas teorias e resolve espalhar a permacultura pelo mundo. Então, eles criam o conceito de permacultura. Isso no final da década de 70, começo da década de 80. Em 80, quando eles criam o conceito de permacultura, ela deixa de ser aquele conceito de agricultura permanente e passa a ser um conceito de cultura permanente. Isso aconteceu no começo dos anos 80. Então, quer dizer, a permacultura, ela vinha com aquele conceito de agricultura permanente desde aquele livro da década de 30, até eles resolveram mudar o conceito. Então, a permacultura se chamava agricultura permanente até então. E, mais ou menos, no começo da década de 80, eles desenvolvem o conceito de permacultura de uma forma mais ampla, que é... Vou colar. Que era... Com o passar dos anos, o conceito de agricultura permanente começou a ser expandido para uma cultura permanente, envolvendo fatores sociais, econômicos, sanitários, ecológicos, habitacionais, entre outros, para desenvolver uma verdadeira ciência holística para o planejamento de ambientes. Então, surgiu o conceito de permacultura, que é uma ciência socioambiental de planejamento de assentamentos humanos autossustentáveis, que evoluem naturalmente em relacionamentos dinâmicos e renováveis com o ambiente ao seu redor. Esse é um dos conceitos mais utilizados hoje em dia. Então, em 1978, foi lançado o permacultura I, em 1979, o permacultura II. Em 1986, o David adquire e começa a trabalhar na propriedade dele, que é a Meliodora. Então, daí, de 1986 em diante, o David meio que fica isolado lá, aplicando a permacultura na propriedade dele, enquanto o Bill Mollison segue na missão dele de espalhar a permacultura pelos quatro cantos do mundo. Em 1988, o Bill Mollison lança o livro Permaculture, a Designers Manual, que foi considerada a bíblia da permacultura por muito tempo. E foi o livro que baseou, a partir de então, o conteúdo que deveria ser trabalhado nos cursos de planejamento em permacultura, nos PDCs, curso de design em permacultura. E daí, esse livrão, daqui a pouco eu pego ali um, para mostrar para vocês, já que a maioria das pessoas não está vendo, não está vendo, ele continua difundindo a permacultura até que, formalmente, se considera que em 1992 a permacultura chegou no Brasil. Até então não tinha permacultura no Brasil, é isso que conta a história oficial que é difundida por aí. Em 1992, foi organizado o primeiro curso de permacultura, o primeiro PDC, no Brasil, que foi em Porto Alegre, e foi ministrado pelo Bill Mollison. Depois, então, a gente considera a história da permacultura no Brasil. Então, alguns fatos interessantes de serem citados são que, em 1995, teve a primeira conferência de permacultura que foi em Salvador. Em 1997, o pessoal da permacultura começou a participar de um programa do governo federal que se chamava PNFC, Programas Novas Fronteiras da Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável. E esse programa foi o que colocou recursos para o André Soares, principalmente, mas eu acho que para a PAU, que era permacultura na América Latina, P-A-L, e para difundirem a permacultura em todos os estados do Brasil. Então, nos anos a seguir, de 1997, começou a ter cursos de permacultura em todos os estados, em vários estados do Brasil. E também começaram a surgir, formalmente, vários institutos de permacultura. Alguns já surgiram antes de 1997, os mais antigos, mas a partir de 1997 começou a se incentivar muito a criação de institutos de permacultura. E aí surgiu uma ideia de que esses institutos de permacultura deveriam ser a representação da permacultura em cada bioma do Brasil. Então, daí surgiram os institutos de permacultura dos Pampas, o Instituto de Permacultura da Amazônia, o Instituto de Permacultura da Mata Atlântica, o Instituto de Permacultura da região austro-brasileira, que compreendia a Mata Atlântica Sul e a Mata de Altitude. E assim vai. Então, quer dizer, tinha institutos de permacultura de vários biomas que começaram a surgir a partir de então. em 1998 foi lançada, foi criada a revista Permacultura Brasil, que marcou muito uma época, essa época da permacultura e ajudou a difundir muito a permacultura no final do milênio passado e começo desse, né? E no ano 2000 foi criada oficialmente a Rede Brasileira de Permacultura. Permacultura e foi muito puxada pela PAU, novamente, P-A-L, pela Permacultura na América Latina, que era um organismo que era bancado pelo Alixarif, que é um dos nomes que vocês vão ouvir bastante quando estudarem a história da permacultura no Brasil. só que essa RBP, que era a Rede Brasileira de Permacultura, ela não envolvia todos os institutos de permacultura que existiam até então. Ela envolvia apenas o IPA, que era o Instituto de Permacultura da Amazônia, o IPEC, que era o Instituto de Permacultura do Cerrado, o IPAB, que era o Instituto de Permacultura Alto Brasileiro, que era aqui da região do sul do Brasil, da Mata Atlântica daqui, e o IPEC, que era o Instituto de Permacultura dos Pampas. Enquanto tinham vários outros institutos de permacultura que ficaram de fora. Aí depois, o Jorge, que está nos assistindo, pode até nos explicar, porque eu não sei o que aconteceu, que não foi todo mundo que participou disso, né? Só que os institutos de permacultura, muitas vezes, eles eram organizados de uma forma a ter um centro de referência em cada bioma. Enquanto que o IPAB, aqui em Santa Catarina, não, ele dizia que cada permacultor tinha que fazer o seu trabalho até que eles resolveram, acharam que a permacultura tinha que ser difundida dentro da realidade de cada pessoa. Da realidade dos projetos feitos pelas pessoas. A permacultura não tinha que ter um centro de referência, mas sim vários centros que são o que as pessoas faziam nos seus lugares. Então, em 2003, surgiu a Rede Permear, que ela tinha a intenção de ser uma rede de permacultores e não uma rede de permacultura baseada nos institutos. Então, era para mudar o foco, deixar de ser institucionalizada e se tornar mais horizontal. E aí, a permacultura começou a se difundir bastante no Brasil. Então, isso é um período que a gente chama do período mais contemporâneo da permacultura brasileira, que foi a partir daí, mais ou menos, a partir de 2005, mais ou menos, quando a permacultura começou a se difundir bastante e ficar mais popular no Brasil. E uma coisa que vale a pena a gente citar ainda em relação à permacultura seria os cenários futuros. Então, seguindo nessa linha do tempo, como que a permacultura poderia influenciar nos cenários futuros do planeta? Qual é o futuro da permacultura? E o David Holmgren, ele, aliás, em 2002, o David Holmgren resolve aparecer de novo e daí ele volta a aparecer no mundo da permacultura trazendo o livro dele sobre os princípios da permacultura, os princípios e a ética da permacultura, que foi lançado em 2002, se não me engano. E agora, recentemente, o David trouxe, em 2018, ele veio com um outro livro, que é justamente o que trabalha essa questão dos cenários futuros para a permacultura, a partir do fim do pico do petróleo. Então, ele considera os cenários do mundo, como que a permacultura pode fazer o mundo permanecer autossustentável, agora que a gente vai ter que aprender a trabalhar com uma baixa energia. E é isso aí, depois eu passo os links para vocês, os links também estão na descrição desse vídeo, quem quiser ver, fica à vontade ali. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante que eu gostaria de falar aqui. Da linha do tempo... Blá, 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 blá... Eu acho que é isso, cara. Outras curiosidades a gente pode conversar ao longo da nossa história. Fui rapidinho? Eu fui. Passo agora para o Paulo ou para a Renata, se quiser fazer alguma colocação, se já tiver alguma pergunta ali, que a gente não pode... O Paulo não vai apresentar depois. Está tudo bem? Está todo mundo escutando direitinho? Tem uma pergunta aqui que acho que vai caber mais depois, mas tem uma segunda colocação do Marcius, ele fala assim, apesar de não estar diretamente relacionado com a permacultura, o livro Manual do Arquiteto Descalço, do autor Van Lange, tem muita relevância nesse contexto. Quero se comentar? Então, tem vários, tem muitos materiais que a gente poderia dizer que influenciam na história da permacultura. O Manual do Arquiteto Descalço é um, que é utilizado, mas eu acho que mais do que o Manual do Arquiteto Descalço, tem um livro antigo, alguns livros antigos que eu poderia citar, eu até botei ali na linha do tempo. Tem um livro do Columela, que é da Idade Média, do período de Cristo, que se chamava Reis Rústica, está ali na linha do tempo. Outro livro interessante que influenciou bastante, que acho que foi um dos primeiros que eu conheci logo, um pouquinho antes de conhecer a permacultura até, deixa eu ver se eu acho aqui, era o, como é que é? O do... O Guia da Autossuficiência, do John Seymour, é um livro que trabalha bastante, que é bem amplo, ele trabalha, além da questão da construção, ele trabalha a questão dos cultivos e tal. Tem aquele outro livro, que não está aqui na linha do tempo, mas eu preciso colocar depois, que é... Ah, eu vou lembrar o nome. Como é que é? Não, não lembro ainda, quando lembrar eu falo. Um livro que trata de abrigos e tal. E daí depois, mais recentemente, tem todos os livros de bioconstrução, de construção com barro e outras coisas, né? Mas é importante lembrar que a permacultura, ela não é uma forma de construção ecológica. E a permacultura também não é uma forma de agricultura ecológica. Como eu falei nos conceitos da permacultura, ela passa por tudo isso, né? Então, vou até repetir, porque o Manual do Arquiteto Descalço, ele é muito legal, mas ele trata basicamente da autoconstrução, que é um fator que é trabalhado e incentivado pela permacultura. Mas a permacultura é uma ciência socioambiental de planejamento de assentamentos humanos autossustentáveis. Então, ela leva em consideração muitos outros fatores, além da construção e além da alimentação. Então, ela envolve fatores sociais, fatores econômicos, fatores sanitários, manejo d'água como um todo, ecológicos, habitacionais. E aí entra a questão da construção e a questão da alimentação, da produção e consumo. São muitos outros fatores, né? Então, ela é uma ciência holística. Algo mais? Acho que, por enquanto, não. Acho que se o Paulo quiser comentar, fazer as suas colocações... Quer com... Vai lá, Paulo. É o manual do arquiteto descalço, é do Johan Van Lengen. Tá, tá liberado. Tá liberado. É com você. Tá, nego. Ok. Humor querido, como o pessoal de Florianópolis fala. Então, boa tarde para todos. É uma honra estar aqui dialogando sobre essas curiosidades nesse momento, né? Só para não perder a deixa, Marcelo, sobre a questão do... do Johan, do Manual do Arquiteto Descalço, né? Ele é um livro que é basicamente uma compilação. É a mesma coisa que, digamos, que o Bill Mollison fez ao redor do mundo sobre esse inventário desses sistemas agrícolas, tradicionais, construtivos e correlatos. o Johan Van Lengen fez com os métodos construtivos. Se você pegar o livro dele, é nada mais, nada menos do que essa síntese. Ele não inventou nada. Inclusive, ele faz uma série de dedicatórias a pessoas que nutriram ele com esse material para ele fazer aquela síntese, né? E outra questão em relação ao livro da autossuficiência. Tem uma entrevista com o Bill Mollison que ele, quando é perguntado sobre esse livro, né? Aí ele fala assim... Eu tenho um horror a esse termo, autossuficiência. Porque ele fala que a ecologia, por natureza, ela é interdependente. Aí esse livro traz aquela questão como se a pessoa fosse com o seu... com o seu bunker ecológico, ficar ali produzindo e vivendo uma vida, digamos, quase que solitária. Aí ele fala... A mim não interessa ter que fazer meu próprio sapato, ter que fazer minha própria luva. Eu gosto de cultivar meu alimento, escrever, ter tempo para outras atividades. No entanto, eu posso trocar a parte dos meus serviços com alguém que faça sapato. Então, assim, é uma autossuficiência na perspectiva da autossuficiência da comunidade, né? É uma oportunidade daquele grupo comunitário em determinada localidade de viver a autossuficiência. Não a autossuficiência como é... Às vezes é um pouco incompreendida pelas pessoas que vão viver solitária ali naquele mundinho, plantando, colhendo, produzindo. É isso. É só uma observação que ele faz em relação a esse livro. Não é pormenorizando o livro. É porque você remeteu a ele, aí ele tem uma entrevista curiosa que ele fala disso. Inclusive, ele fala com essas palavras. Mas eu tenho um horror a esse termo, a autossuficiência. Justamente trazendo a questão da interdependência, né? O princípio da ecologia. Então, para a gente falar da permacultura, propriamente dito, é interessante a gente se remeter um pouco a... Não digo nem a Austrália, né? De uma maneira um tanto quanto equivocada, a gente sempre remete à história da permacultura que ela nasceu na Austrália. No entanto, se a gente for trazer mesmo na fonte, a ilha da Tasmânia é um estado da República, ou não sei como é o nome oficialmente da Austrália, mas ela é um estado insular, é uma ilha basicamente do tamanho, sei lá, se a gente juntar a Paraíba e o Distrito Federal, é mais ou menos do tamanho da Austrália. São em torno de 64 mil quilômetros quadrados, se eu não me engano. Então, a Austrália, em relação ao restante da... A ilha da Tasmânia, em relação à Austrália, tem quase que um mundo, digamos, um mundo paralelo, né? É uma região que ela... Metade do seu território, praticamente, são reservas florestais, outra parte um tanto quanto desértica. Então, assim, ela cria uma ambiência favorável a essa vida, digamos, mais natural, de você ser induzido a ter um respeito mútuo e ter essa simbiose com a natureza, né? Então, assim, o Bill Mollis, que é da Tasmânia, ao contrário do David, que veio da parte, digamos, continental da Austrália, Bill Mollis nasceu num vilarejo chamado Stanley, e o David já foi numa cidade, mais ou menos uma cidade maiorzinha, se eu não me lembro o nome. E o Bill Mollis, a vida dele era uma vida, basicamente, ele não tem formação acadêmica até os 40 anos, se a gente for olhar assim. Então, a vida do Bill Mollis é uma vida, basicamente, daquele, que a gente pode dizer, um roceiro mesmo. Ele trabalhou com lenha, trabalhou com pesca. Esses registros, eu estou falando, basicamente, eu saio garimpando na internet. não existe uma história linear, digamos, se bem que o Bill Mollis escreveu uma autobiografia, mas eu não tenho acesso a ela. Mas a gente pega muitos registros que falam que ele trabalhou na pesca, trabalhou na extração de madeira, ele teve uma vida, digamos, bem voltada para as atividades agrícolas. Porque a Tasmânia é esse país, é um país, digamos, permacultural por natureza, é uma ilha, digamos assim. Uma curiosidade, na Austrália, na Tasmânia, é onde foi fundado o primeiro, que a gente pode chamar de Partido Verde, e o Knight Tasman Group, salvo engano, algum nome assim, que ele antecede o Partido Verde alemão. Então, assim, inclusive Bill Mollis foi até candidato a senador. Para quem fala que a permacultura, digamos assim, ela tem essa via anarquista, ela tem essa via anarquista porque ela promove a... ela tenta gerar uma ambiência libertária, de autossuficiência. Mas o Bill Mollis não tinha essa raiz, digamos, política, ideológica, anarquista. Isso aí, ele só... A permacultura só foi adquirir isso quando ele se encontra com o Pedro de Rouen, digamos assim. Então, a Tasmânia é essa ilha onde tem essa natureza pujante, onde foi criado o primeiro Partido Verde do Mundo e aí é onde foi criada, em 69, a primeira... é um registro que se tem da primeira escola, primeira faculdade de design ambiental do planeta, né? Foi pelo outro tasmaniano, acho que é... Barry Macnail, Barry Macnail, alguma coisa assim. Esse sujeito, professor da Universidade da Tasmânia, rodou o mundo, participou da luta contra o Vietnã nos Estados Unidos, quando ele estudava lá. Quando ele volta para a Tasmânia, mais precisamente para Robert, que é onde é a capital da Tasmânia, nos anos 60, final dos anos 60, ele cria essa escola de design ambiental. E aí é onde, naquele momento, o Bill Morrison se encontrava, para você ver como... O Bill Morrison só foi entrar na faculdade por 40 anos, ele já tinha feito de tudo. Inclusive, eu achei já até alguns registros, parece que até na Antártica ele fazia parte da divisão de pesquisa oceânica, ele fazia parte de uma espécie consórcio ICMBio. Ele foi guarda florestal e ele, em determinado momento da história, o Bill Morrison chegou a... Eu acho que ele passou a exercer, diferente do modelo brasileiro, onde o subalterno é subalterno mesmo, ele passou a exercer algumas atividades mais dedicadas à pesquisa. E aí, em 66, ele foi fazer faculdade de biogeografia. O modelo universitário lá é diferente, em 68, ele já estava formado, ele já era biogeógrafo, e, dada a sua massa crítica, a sua experiência acumulada, ele passa a ser professor na Universidade da Tasmanha, da Tasmanha, não necessariamente na faculdade onde o David foi... 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 foi cursar o curso de design ambiental, né? Aí, o que é que acontece? Essa faculdade, essa coisa, digamos, um tanto quanto exótica, essa escola de design ambiental, atraiu o David Rowling, porque ele já vinha nessa perspectiva de uma transformação social, ele vem de uma... de uma família de pais, professores universitários, então, ao contrário do Bill Mollison, que era mais roots, mais... uma coisa mais visceral, de uma lida mais rústica, da terra... era um sertanejo, se a gente pode dizer assim, David Rowling, não. Era... já era letrado, se assim podemos dizer. O encontro deles, para você entender, o Bill Mollison já tinha 45 anos, o David Rowling tinha 18 anos, era um menino velho, Então, assim, o encontro deles é um encontro bem inusitado, é de um velho, roceiro, com um jovem intelectual, se assim podemos dizer. E aí, essa situação da Tasmânia propiciou esse encontro, de uma pessoa que já tinha bastante experiência, que era recém ingresso no mundo da ciência, propriamente dito, com uma pessoa que já vinha já com esse anseio de escrever, de dissertar sobre. Existe um... o Bill Mollison, é interessante, que nesse período, ele... além dessa vida pré-gréssia dele, de roceiro, depois que ele entrou na universidade, ele passou a produzir sobre vários conteúdos. Existem registros dele, descrevendo sobre os aborígenes. Se você pegar qualquer literatura que vessa sobre a ocupação indígena contemporânea da Austrália e a pré-gréssia, você vai ver que tem uns livros do Bill Mollison, que ele fala a genealogia dos aborígenes na Tasmânia. Tem um bocado de livro que antes dele adentrar no... Ele era basicamente um naturalista, né? O Bill Mollison, ele passou a escrever sobre animais, sobre a flora, ele tinha uma via botânica também, sobre os povos. E aí começa a sintetizar tudo isso e vê que, juntando o conhecimento tradicional com o ensinamento da natureza, e aí ele chega na universidade, aí é que ele começa... Aí chega o David Rui já... Um detalhe, quem cunhou a palavra permacultura foi o David. O Bill Mollison, ele trazia toda uma bagagem e o David um anseio sobre esse dito modelo, essa síntese que a gente chama hoje de permacultura, né? Então, tudo isso é o caldo que cria a permacultura. Mas é o que eu falo. Eu achei uma espécie de documento que é como se fosse, não é o obituário, mas é um documento que traz uma trajetória científica do Bill Mollison dentro da Universidade da Tasmânia. Aí tem uma... Tem um registro muito apagado, é um documento que foi escaneado, feito na máquina de datilografar, que a gente diz assim, divisão de pesquisas antárticas. Aí eu fui pesquisar e eu descobri que lá em Hobart era a base de pesquisa, era de onde saíam os navios para as pesquisas na Antártica, da Austrália e de toda a comunidade, o Império Britânico, né? Então, assim, eu suspeito que o Bill Mollison tenha andado até na Austrália, isso é só para ilustrar a conversa. Na Austrália, não, na Antártica. Então, aí, nos anos 70, ele já, enquanto professor universitário, em 72, chega o David Rowen para cursar esse curso, né? E aí, segundo o consta, em 74, o David Rowen vai assistir uma palestra com ele e aí vê que ele tinha afinidade, né? mas ele não foi professor dele até então, ele era somente, ele foi um guru, foi um tutor, mas eles não tiveram relação de ensino-aprendizagem formal. Isso foi uma aproximação ideológica, conceitual e divisão de mundo. Isso foi, mais ou menos, como é que se construiu essa aproximação. São parentes. aí o pessoal fala de uma separação, né? Eles se separaram em 78. Não é que eles se separaram. Para quem teve uma relação acadêmica, sabe que você entra na universidade, você estabelece uma parceria com o seu orientador, depois que aquilo acaba, a maioria das vezes cada um vai tomar o seu caminho, né? Com eles não foi diferente. Em 78, após 10 anos do Bill Morrison estar enquanto professor na universidade, ele já, digamos assim, encheu o saco, saiu fora e o David Rowey não. Diz que coincide com o momento que a mãe dele parece que se aposenta, compra um terreno e incube o filho dele de pôr à prova a permacultura e aí o David pega e vai, digamos, se ocupar de colocar a permacultura na prática. enquanto o Bill Morrison já, se você ver a diferença de idade, né? Então, assim, um com o beirão dos 50 anos, o outro com cerca de 20. Um tinha a idade de, a gente fala tinha porque o Bill Morrison morreu em 2016, né? Então, assim, o Bill Morrison tinha a idade de ser pai do David. Então, às vezes, assim, as questões de relações sociais, cada um está no outro ritmo. Enquanto o outro estava no auge da juventude, o outro já estava numa maturidade que queria outras questões. Então, assim, não é bem uma separação. E quando fala também que, nesse momento, o David ficou apagado, nem de longe. Se você pegar o... Se você entrar na página do David Rowe, existe uma compilação de artigos. Ele ficou todo o tempo escrevendo. Você pega o artigo dele desde 79, o ano imediatamente após a permacultura, a publicação do livro, em 1979, tem artigo dele ano após ano. Então, assim, ele foi de dano. Porque ele já tinha essa questão da... Ele tinha dentro dele essa questão da síntese científica, da escrita. Não é à toa que, se você for pegar a literatura dele até hoje, 2019, ainda hoje ele está escrevendo. Já agora, quando se instaurou esse momento da pandemia, saiu um artigo dele fabuloso. Então, ele não parou. Ele não parou. Ele ficou vivenciando... É aquela questão da postura do permacultor, como a gente imagina que deve ser, vivencial, teórica e reflexiva. Ele vivia, sintetizava e escrevia e botava na praça, se assim podemos dizer. Então, assim, essa é a ambiência de criação dessa síntese que, como a gente bem fala, não é uma criação, é como essa galera juntou todo esse conhecimento. Um vinha com a bagagem muito vivencial do campo, já dedicada... Já tinha rodado a Austrália quase toda, já, de cabo a rabo, vinha trabalhando em várias questões... Bill Mollis foi padeiro, era lenhador, trabalhou em barcos de... Diz que na Nova Zelândia, na Nova Zelândia não, na Tasmânia, foi um dos principais locais exportadores de pescado, né? Ele trabalhou em embarcações, ou seja, ele foi marinheiro, foi pescador de alto mar... Então, assim, ele tinha essa questão do contato com a natureza mesmo, vivencial, ao passo que o outro não, o outro era um entusiasta somente ainda. Então, foi um casamento perfeito aí, esse... Eles nunca se separaram, eles apenas se encontraram num determinado momento, fizeram aquela síntese, depois cada um continuou fazendo a sua jornada. Eu acho meio perigoso essa separação, porque parece que rolou um racha. Eu acho que pode ter havido algum desentendimento em algum momento da história, porque é normal e é saudável que acontecesse para depois as coisas serem fortalecidas. E você pega depois declarações mais atuais, existe uma tremenda devoção do David Hohen para com o Bill Mollison. Eu me lembro que em determinado momento na história aqui da permacultura do Brasil, quase beirou ter um racha entre os Mollesianos e os Hohenianos, nem sei nem como é que se batiza isso, mas isso para eles mesmo nunca nem existiu. Eu acho que é muito mais essa cabeça, essa mentalidade dualista da nossa sociedade ocidental de querer estar separando as coisas, mas eu acho que para eles isso aí nunca existiu. Foi apenas uma... Foi até... Fez parte da resiliência da permacultura, essa divisão aí. Bom, para começar, foi aí. Tem alguma questão sobre o começo? Perfeito, Paulo. Marcelo, tem uma questão aqui relacionada ao que você falou sobre permacultura da Carla. Ela cria referências sobre essa definição de permacultura que você traz para a gente. Tá, aqui eu apresentei ali. cara, tanto, já falando então, esse aqui foi um dos livros que eu falei que foi considerado a Bíblia da Permacultura, do Permaculture Design Manual. Esse livro aqui ele traz... Estava lendo aí, opa. Então, esse livro aqui ele traz as primeiras definições de permacultura estão nele. Mais claro, na verdade, nos livros anteriores já tem também. Então, esse livro aqui ele traz a ética da permacultura de forma muito clara. É o primeiro livro que cita a ética e ele cita várias definições. Bem no começo, nos primeiros capítulos dele, ele já define o que é a permacultura. Então, ele é bem completo. Eu vi que o pessoal perguntou também, a permacultura estuda a questão da segurança da casa? Sim, a permacultura também estuda a segurança da casa. Nos cursos de permacultura padrão tem muitas... tem muitos... tem vários conteúdos que são obrigatórios. Um dos conteúdos é justamente a questão da segurança. Seria a permacultura para eventos extremos que a gente chama aqui no curso que a gente dá. Mas é que faz o planejamento do espaço para tudo que possa acontecer. A segurança em todos os sentidos também. Então, esse é um livro que é considerado a Bíblia da permacultura. O livro que o rapaz citou lá, o Manual do Arquiteto Descalço, que não é um livro de permacultura, mas é um livro que é muito legal para quem quer fazer uma autoconstrução. Inclusive, vai ser um dos temas que vai ser trabalhado acho que na próxima sessão da semana que vem. Na próxima sessão, Marcelo, eu vou chegar lá, calma. Tá, tá, então, só dando spoiler. Esse é o Manual do Arquiteto Descalço. Outro livro que tem a ver com bioconstrução que é muito comum e o pessoal diz, ah, tem tudo a ver com permacultura. Esse do Gernot Mink, que é Construções com Terra. Manual de Construção com Terra. E tem vários livros dele que são muito bons. E outro que é bem recente e é brasileiro é esse, o Plantas Alimentícias Não Convencionais. Que é um livro que trata de plantas, né, que são tradicionalmente utilizadas na alimentação e a gente não está acostumado a consumir. E tem vários outros. livros. O outro livro que inspirou, não digo que inspirou a permacultura, mas foi um dos primeiros livros que eu conheci antes de conhecer a permacultura foi o Jorge vai me matar agora pela minha pronúncia do espanhol, o Cobijo ou Shelter em inglês, que a gente conversou ali no Bate-Papo, que é um livro do Lloyd Kahn. Também é um livro que trabalha bastante essa questão do ele é um livro bem permacultural, como se diz esse manual do arquiteto descalço. O Shelter ele também trabalha questões de alimentação e de abrigo. Tem mais pergunta aí? Sim, tem uma pergunta do Cássio, mas eu estou guardando ela para fazer um comentário meu. Então eu vou adiantar a pergunta da Manai. Como vocês veem o diálogo da permacultura com os conhecimentos tradicionais dos povos indígenas no Brasil e quais experiências destacariam? Vocês podem comentar? Paulo? Bom, boa tarde. Primeiro saudar o Manai Parangaba que fez a pergunta. Existem inúmeras experiências em curso, outras que já aconteceram e acho que muitas estão por vir ainda dessa aproximação que tem havido nos últimos tempos dos movimentos sociais com os povos indígenas. Eles estão saindo mais dos seus aldeamentos e as pessoas têm ido mais ao encontro deles. É uma demanda reprimida. Agora, eu não conheço nenhum projeto de longa duração que seja exitoso ao modo de falar assim Rapaz, teve um projeto assim que aconteceu. Eu conheço muitas pessoas que têm não é nem afinidade com o tema mas têm aproximação com a causa com a luta dos movimentos indígenas que estão tentando criar essa porque na realidade isso é uma retroalimentação. Se você for ver o conhecimento tradicional ele está na base da permacultura então é uma questão de honra digamos assim ou é uma questão sine qua non é base lá os permacultores irem ao encontro dos povos indígenas não somente para se nutrir disso mas também para fazer a linha contrária de levar um outro conhecimento que já tem sido gestado em outros locais ao encontro dos povos indígenas então assim existe essa retroalimentação mas eu não conheço grandes eu conheço coisas pontuais ah está havendo um projeto de implantação de saneamento ecológico lá nos Tapeba Tapeba para quem não conhece são um grupo indígena que tem na região metropolitana de Fortaleza que um tempo desse implantaram lá centenas de cisternas de ferrocimento e outras centenas de bacia de evapotranspiração daquele modelo que o IPEC chama de canteiro biossédico há bem há alguns anos atrás o pessoal lá no Mato Grosso do Sul eu acho que com a figura da Adriana Galbiati e o Sky e a Ivone eles tinham um projeto com os Guarani e Caioá se não me engano na Aldeia Limão que era voltado para implantação de sistemas agroflorestais se você for ver o IPEC se localizava na Amazônia eu não sei se ele tinha uma aproximação com os povos indígenas eu sei que tinha muito trabalho com os ribeirinhos voltado para a piscicultura e coisas do tipo aqui no no Nordeste também e está havendo uma aproximação nos últimos anos da gente daqui do Cariri com o Chucuru do Ororubá tem outras pessoas lá também tentando criar um diálogo sobre questões de construção vernaculares a gente estava para dar um PDC lá ultimamente mas o negócio meio que sobretudo agora nos últimos tempos da pandemia deu uma uma distanciada mas existem muitas pequenas experiências acontecendo e muita coisa não é publicizada porque é muito uma questão pessoal às vezes a pessoa tem uma relação de camaradagem e está lá dando um apoio agora grandes projetos eu não posso te falar categoricamente tem essa experiência mas tem muita coisa seguramente então vale lembrar que a permacultura a permacultura ela não tem técnicas da permacultura isso é um conceito que é bem popularizado é muito normal a gente ver por aí o pessoal fala a técnica da permacultura e tal mas a permacultura não tem uma técnica que seja da permacultura a permacultura se utiliza de técnicas que são tradicionalmente utilizadas pelos mais diversos povos e ela adequa essa técnica ao contexto em que a técnica cabe então a permacultura ela é inspirada no começo da história eu citei ali ela é inspirada nos povos tradicionais então ela se utiliza de muitas coisas que são desenvolvidas por esses povos tradicionais pelos indígenas por exemplo então ela é completamente aberta a qualquer técnica que caiba a um determinado contexto então a Suzana não sei se ela está nos assistindo junto com o Jorge ali ela trouxe o conceito de um conceito para dentro da permacultura que é contexto conceito e conteúdo então o que define o que vai ser utilizado pela permacultura é o contexto e esse contexto e a técnica é o conteúdo ela é na ponta então a gente só vai escolher a técnica se ela for adequada para um determinado contexto e aí o conhecimento dos povos tradicionais entra porque eles tem o conhecimento de quem se desenvolveu em determinado contexto por milênios e aí que a permacultura vai aprender com eles o Jorge está com problema de conexão para quem não conhece eu fico falando do Jorge o tempo todo ele é um permacultor da segunda geração de permacultores do Brasil e eu convidei ele para entrar na sala também ele é um permacultor de uma demanda reprimida aqui apareceu o Jorge o Jorge o Jorge estou vendo ele não sei se vocês estão vendo sim o Jorge está aí estamos ouvindo e vendo você o Jorge estou no celular então vê se consegue nos escutar o Jorge Timerman é um permacultor hoje em dia da velha guarda mas é uma história um dos permacultores antigos ele vai corrigir um monte que gaste menos fecha aí aí se presenta o professor esperando se apresentar enquanto isso o Paulo quer falar mais a respeito das histórias da permacultura aí tem uma pergunta aqui não sei se eu posso colocar já pode então a pergunta é do Cássio o que falta para a popularização da permacultura eu acho essa pergunta interessante porque ela faz pensar um pouco sobre para mim a construção o que é ali? o que é ali? a tomada continua a pergunta Renata então sobre essa pergunta pensando aí nos anos 60 70 década de 20 quando a gente tem interesse sobre a respeito desse eu posso chamar assim de estilo de vida natural ele está muito localizado muito concentrado na classe média e classe alta não só no Brasil então acho que essa questão vai bem de encontro com esse contexto de construção não só da permacultura onde a gente tem algo que é bem mais localizado em alguns segmentos sociais e o Cássio expressa essa angústia vamos dizer assim talvez seja um pouco forte a palavra mas sobre a necessidade de popularização da permacultura vocês querem comentar? concordo mas tipo assim como? vai lá Paulo não eu não ia entrar muito nessa seara não porque isso aí dá muito pano pra manga eu só ia sugerir Cássio há um mês atrás um mês e meio teve um outro webinar como esse que era exatamente esse tema popularização da permacultura e tinham várias pessoas tecendo comentários e reflexões sobre isso eu acho que se eu achar aqui o link eu disponibilizo mas é porque assim a nossa sociedade ela é desigual em todos os seus extratos aí assim na permacultura não seria diferente sabe? o que acontece é que tem muita gente tentando diminuir esse abismo tentando criar ambiências favoráveis pra permacultura chegar lá e essas pessoas chegarem até a permacultura o Marcelo já falou de um projeto aí que foi do governo que foi o PNFC isso foi na época foi difundido por aí pelo Brasil todinho assim foi feita publicações o ministério distribuiu o livro o ministério na época nem de desenvolvimento agrário da agricultura e pecuária então assim se você for pegar no processo de desenvolvimento da permacultura tem sempre alguns picos de tentativas de digamos de popularização é uma luta constante a gente tentar socializar as coisas boas na sociedade que é tão que é tão desigual é mais ou menos isso eu vou tentar procurar aqui a coisa e vou botar o link então tem vários os permacultores no Brasil de forma isolada além desse projeto que foi um projeto do governo que foi um projeto federal e que foi adotado pelos permacultores de um modo geral os permacultores pelo Brasil afora individualmente é muito normal eles fazerem projetos de inserção de popularização da permacultura levando a permacultura para as pessoas que realmente mais precisam dela então eu posso falar aqui da experiência de Santa Catarina que tem vários projetos que o próprio Jorge e a Suzana desenvolveram tanto com agricultores familiares pequenos quanto com assentados de reforma agrária e outros projetos educativos parecidos e hoje a gente vem desenvolvendo o núcleo de permacultura da USP que também vem desenvolvendo projetos semelhantes das mais diversas formas junto com a comunidade assim com pequenos agricultores e escolas e coisas parecidas a permacultura ela está muito mais popular hoje em dia do que ela era obviamente no passado mas hoje em dia é relativamente normal normal a gente num meio urbano chegar em algum lugar e as pessoas já terem ouvido falar de permacultura no começo desse século nos anos 2000 a gente falava de permacultura ah então eu estudo permacultura ou eu gostaria de fazer permacultura e o pessoal fala perma o que? a gente tem até piada o livro com esse nome porque era muito normal essa história ninguém nunca tinha ouvido falar de permacultura e hoje a permacultura ela já está muito mais popular mas ainda assim a crítica de que a permacultura está muito elitizada ainda existe e é muito pertinente porque a permacultura ela ainda não se popularizou ao ponto de conseguir ser aplicada ela ainda não conseguiu de forma massiva ser popularizada ao ponto de chegar em quem mais precisa ah só para aproveitar e vender o peixe aqui né já que estamos aqui nesse momento aqui no Cariri Cariri para quem não conhece é uma região no centro do nordeste que congrega os estados do Ceará da Paraíba do Pernambuco e do Piauí no sul do estado do Ceará precisamente onde a gente está localizado a gente tem um coletivo que a gente se intitula Escola Caririense de Permacultura são um grupo de pessoas que porque é que a Escola Caririense de Permacultura não é só porque está no Cariri geograficamente falando mas é porque são pessoas que fojaram a sua prática permacultural aqui no Cariri então assim a gente se reúne anualmente e a gente oferta um PDC gratuito um sistema bem bom samaritano mesmo obviamente a gente faz uma chamada pública e faz uma escolha entre 20 e 30 pessoas para que essas pessoas obviamente com potencial de multiplicadores são pessoas que têm a função de digamos de replicar ou levar a permacultura mais para frente sob essa ótica da popularização então a gente sempre oferta esse curso aqui anualmente a gente chama de PDC do Cariri já vamos na vai ser a próxima vai ser a quarta edição era para ser agora mas em meio a esses tempos de essa pandemia esse ano a gente já sabe que não vai acontecer mas próximo ano fiquem de olho quem mora aqui no entorno a gente já percebeu que a gente atinge esses quatro estados vem gente a gente faz de maneira modular de modo que as pessoas possam vir participar e tem sido riquíssimo é um processo fabuloso que está acontecendo é isso eu não sei como é que está a conexão do Jorge se ele quiser comentar alguma coisa mas eu acho que ele nem está mais online não estamos vendo não sei se ele está escutando liga o microfone e fala aí Jorge se quiser complementar alguma coisa a respeito dessa dessa questão da popularização da permacultura tira do mundo se escuta bem agora sim tá olha sempre que se fala da questão da popularização ou elitização ou qualquer crítica respeito as formas em que se difunde a permacultura eu me lembro da história de início da permacultura aqui no sul pelo menos em Santa Catarina você mesmo Marcelo deve se lembrar que foi gestão de vocês junto com estudantes de arquitetura de agronomia na época com o pessoal que estava fazendo doutorados e mestrados que se organizaram num grupo e me levaram para dar um PDC ou seja se a permacultura só se pensa como difusão através de PDCs organizados por institutos ou por pessoas por permacultores e tem um custo sem dúvida porque você tem um custo para juntar 15, 20 pessoas e destinar 120 horas ou 100 horas ou 80 horas de sua vida para essa função mas muito curso foi dado através de organização de agricultores através de organização política se quiserem ou seja as associações e os sindicatos e colégios a universidade já fez também onde você quem cursa não é grátis obviamente porque você paga os custos pero pagam organização pagam instituições então tem muita forma de fazer isso eu até te diria que 2012 2013 só dava cursos para lugares onde existia o processo de auto-organização eu nunca trazia as pessoas para o meu local ia onde as pessoas demandavam cada um se organiza vê em que condições vai colocar para poder dar esse curso organizar esse curso os custos se rateiam entre todo mundo e vão embora então é muito mais barato para o bolso de cada um existem muitas formas de organização o que eu vejo que hoje existe pouca iniciativa no sentido de organizar para que os cursos sejam dados e se existe eu não as conheço obviamente mas não acho que elitização seja um decreto nem popularização seja um decreto depende da Tichuzi em princípio dos próprios usuários que busquem a forma de simplificar de paratear mas não perder a qualidade o Cássio perdão o Cássio complementa aqui a questão dele que dizendo assim será que fazer cursos de graduação em permacultura na universidade iria ajudar a popularizar ou seria pior iria elitizar mais o que vocês têm a dizer se sou eu que tenho que responder vou nessa eu pessoalmente e alguns de nós que não estamos hoje na universidade pensamos que se bem você pode ver como um serviço e uma forma de difundir a permacultura nas universidades nosso grande temor está em que as universidades têm como personalidade uma visão corporativa e em geral se fecha depois o conhecimento ou a prática nesse caso dentro das diretivas e dentro da administração da universidade eu já fui professor universitário transitei muitas décadas nas universidades em diversos locais e fui parte dessa história e dessas brigas dentro também o medo é que daqui a pouco você não pode plantar uma alface se você não é doutor por exemplo são características da universidade que vai restringindo as possibilidades de que alguém assuma alguma função e transformam qualquer atividade quase numa prática ilegal de alguma forma vimos isso hoje você sabe que em muitos lugares não pode ter uma roda de capoeira se você não é professor de educação física com título universitário e por favor a capoeira não nasceu na universidade a história é um pouco diferente então isso é um pouco o temor não o problema de que a universidade não teria capacidade de difundir nem qualidade para difundir mas eu já briguei com muito doutor sobre muitos conceitos o que significa a popularização e demais e não acho que a universidade seja justamente uma visão popular elitista sim perfeitamente colocado essa essa é uma discussão que a gente tem que é relativamente antiga mas é essa preocupação do Jorge e de muitos primacultores ela faz todo sentido por exemplo a gente está a gente tem uma disciplina de primacultura dentro da universidade e é uma das principais formas que a gente utiliza para a popularização da primacultura mas por enquanto é uma disciplina existe uma intenção de criar um curso de graduação? talvez mas eu concordo plenamente a gente tem essa preocupação em que a primacultura ela tem uma uma raiz que visa a autonomia que visa a independência e por isso que ela tem uma raiz anarquista bem forte e não faz o menor sentido se ela pegar esse caminho e acabar formando profissionais que futuramente vão querer exigir um nicho de mercado para eles e essa preocupação é muito justa eu acho que a primacultura não pode seguir esse caminho e isso precisa ser combatido para não acontecer como exemplo que o Jorge citou em relação a capoeira mas eu concordo que a universidade pode ser sim uma forma de popularização e de fazer com que a primacultura chegue a pessoas que normalmente não teriam acesso a ela aí poderiam ser também como? através dos projetos de extensão que é isso que a gente está fazendo outra questão só para informar todos vocês tem muitos temas desses que estão sendo perguntados que vão ser tratados em outras em outras sessões ao vivo do núcleo de permacultura da UFSC por exemplo tem uma das sessões que está prevista que vai ser a permacultura e os povos tradicionais isso está previsto também então esse tema vai ser abordado com professores que trabalham com indígenas tem outro tema que vai ser a permacultura e a academia também já está previsto no nosso calendário que vai ser trabalhado nessas sessões ao vivo e outro tema essa história em relação a popularização da permacultura já foi trabalhado em uma sessão em mais de uma na verdade que vocês podem ver no canal do permacultura que é esse canal que vocês estão assistindo agora tem uma sessão que é permacultura e reforma agrária então foi trabalhada bastante essa história da popularização da permacultura através da reforma agrária e tem outras formas também que vão ser trabalhadas ao longo um outro tema que vai ser abordado em breve é permacultura e anarquismo e autonomia então fiquem ligados na nossa programação que vocês vão ver essas questões é isso aí Renata Paulo quer colocar alguma coisa? não eu eu vivi várias essa questão da permacultura na academia eu já entrei na universidade quando eu entrei na universidade eu já entrei um pouco já era casado tinha filha eu já tinha a permacultura como uma perspectiva de mundo como uma visão de trilha de me colocar nesse planeta e lá assim que a gente entrou nós nos unimos eu e mais várias outras pessoas e criamos um núcleo de permacultura na universidade mas toda a minha formação digamos de permacultura foi a partir de projetos que a gente conseguiu captar recursos por dentro da chancela e do CNPJ da universidade eu fiz uma formação se eu estou falando não uma formação uma experiência sim eu estou falando um conjunto de possibilidades que eu tive foi por conta da universidade eu fiz eu fui lá na Marcha Hansa a gente levou um ônibus fiz dois PDC a gente trouxe o Guilherme Gaio fizemos uma formação quem foi mais que a gente trouxemos o Johan Van Lengen tudo com recurso que se eu fosse botar na ponta do lápis eu teria gastado uma fortuna que eu nem tinha nem tinha condição mas o que eu trabalhei eu dediquei tempo telefone e-mail escrevemos projetos então assim a gente nós desprendemos energia para que essa coisa acontecesse por meio da chancela da universidade não necessariamente foi a universidade dentro dos seus canones da ciência que me ofereceu uma formação em permacultura por meio de um curso de formação mas todo eu fui bolsista de projeto de permacultura então assim eu acho que existem algumas brechas algumas possibilidades que você pode subverter a burocracia acadêmica ao seu favor aí só para lembrar a permacultura por mais que tenha aquela vida pregressa que eu falei ela é uma síntese forjada dentro da academia então assim ela saiu não é que ela saiu ela tomou forma e nome e foi ao mundo por meio de um momento que os dois pensadores se encontraram dentro de um ambiente universitário na universidade da Tasmânia é isso é isso eu não sei se vocês concordam mas seria interessante o Jorge se apresentar não e falar um pouquinho da história dele eu não sei se ele está com a gente ainda eu acho que ele desliga o vídeo porque a conexão dele ele está no interior e a conexão dele no interior não é das melhores então ele desliga para poder ouvir melhor ah ele está aí de volta Jorge liga na hora dele falar vai lá Jorge por favor fala um pouquinho da tua história para a gente bom minha história começa no 49 um pouco extensa mas digamos eu me formei na Argentina no 75 me cansei da Argentina e vim para o Brasil fazendo rápido o processo no 95 e aqui eu conheci a permacultura então voltei ao meu trabalho original que era trabalhar com agricultores familiares que na Argentina se chama pequenos agricultores por causa de minifundistas e bom através do Cepagro e da relação com ONGs aqui em Santa Catarina abracei permacultura e fui embora ou seja de 98 que fiz o PDC em Manaus com Jeff Lawton para frente me dediquei praticamente a isso ou seja o que eu vi na permacultura foi a luva que entrava perfeitamente na minha mão no sentido de me instrumentalizar para deixar de ser um tremendo ecojato como ecólogo biólogo ecólogo para começar a ser proativo ou seja começar a fazer coisas que mostrem os caminhos e não que seja só uma crítica do tipo não pode fazer isso não pode fazer aquilo não pode degradar não pode contaminar e você não tem resposta então que faço bom a permacultura trouxe para mim respostas a que faço e não porque seja uma cartilha nem porque seja uma forma de te adotrinar senão abre a cabeça para pensar e observar a natureza como ela é e fazer as cópias trabalhar junto com a natureza e não contra os princípios ecológicos são os mesmos que na ecologia que eu conhecia a diferença estava na ação do ecólogo na ação do permacultor bom te instrumentaliza com a metodologia de design para que você pense trabalhe e haja como tem que ser na forma proativa e construtiva e observação em todos os elementos que não sei se o Jorge caiu eu acho que sim eu acho que tem algumas coisas importantes que talvez o Paulo queria colocar ele tinha planejado em falar muita coisa e eu sei que obviamente não vai dar tempo dele falar todas as coisas legais que ele sabe então Paulo tem alguns assuntos de curiosidade em relação à história da permacultura que eu estou ansioso para ouvir você falar eu queria traçar mais ou menos não é bem uma linha mas tecer alguns comentários não sei se bem os comentários mas como é que eu posso dizer como é que se deu o desenvolvimento da permacultura em 1978 quando ela foi veio ao mundo embora tenha sido o termo tenha sido cunhado antes segundo os registros foi em 74 mas em 78 quando ela é publicizada por meio do permacultura 1 todo mundo conhece esse livro ele tem uma edição brasileira inclusive por incrível que pareça esse livro foi lançado em 1978 e em 1983 já tinha uma edição em português assim no momento ainda em tanto quanto não tinha internet as comunicações eram poucas mas já tinha gente que já estava viabilizando já estava preparando o berço para chegar da permacultura quando ela foi concebida nesse momento em 1978 ela era pensando muito mais na propriedade individual você geria a sua chácara a sua finca o seu rancho a sua fazenda o seu sítio e aí ela foi ganhando o mundo segundo consta o Max Indenberg que foi um dos primeiros fez o primeiro PDC que o Bill Mollison deu ele nos anos 90 acho que em 1991 teve uma espécie de conferência de ecovilas na época não se chamava assim ainda eram comunidades intencionais comunidades alternativas e nesse nessa foi lá na ecovila de Finro em Escócia que é tida como se fosse a meca das ecovilas é como se fosse a grande Disneylândia das ecovilas é Finro lá na Escócia diga você quer falar Marcelo não é em Finro Finro é a Disneylândia das ecovilas ecovilas então lá teve esse encontro e o Max levou essa proposta da permacultura e apresentou para o coletivo lá de pronto esse grupo que depois criou como é que como é que era o nome Gaia é um desses conglomerados de educação para sustentabilidade que congrega as ecovilas que depois virou a ENA ecovilas de network GEM global ecovilas de networks então esse momento desse encontro foi um embrião de criação da GEM e eles passaram a assumir a permacultura como uma proposta de gestão das ecovilas então a permacultura ela deu esse salto nesse momento em 1991 de uma gestão unifamiliar digamos assim de uma propriedade pequena não necessariamente pequena mas de um núcleo familiar e passou para um núcleo já comunitário então isso foi o primeiro salto digamos que a permacultura dá e aí depois não digo nem depois vou até recuar porque aí tem um fenômeno eu estava esquecendo em 1989 o Vietnã o Vietnã estava arrasado depois da guerra sobretudo especialmente além do conflito propriamente dito tem os desdobramentos ecológicos que os Estados Unidos pulverizaram praticamente todo o Vietnã com o agente laranja DDT que era para desfoliar a mata e ver o dito inimigo para eles então foi um impacto ecológico ele transformou o Vietnã num deserto então o Vietnã estava num processo de regeneração e aí tinha projeto tinha um projeto da Unesco se eu não me engano e a Rosemary Marow trabalhava nesse projeto então a permacultura em 89 ela chega no Vietnã e vira política pública chegou a ser impresso 140 mil unidades do manual do design ainda hoje o Brasil está doido para ver a edição em português mas o Vietnã ainda em acho que em 91 o Vietnã em 1991 fez um antigas de 140 mil exemplares para distribuir para os agricultores familiares para colocar a permacultura como meta de regeneração da paisagem do país então a permacultura ela deu um salto já pensando ela veio de uma unidade para a Covid e passou já pensando no país para você ver como é interessante isso né aí tem um processo também interessante que foi já anos mais tarde também a nível de país que foi em Cuba em 1900 Cuba quando estava naquele momento do dito período especial que é quando se chama o momento onde a União Soviética ela ela quebra né a União Soviética quebra ela afirma entre bancarrota a derrocada do bloco socialista lá e Cuba fazia o que tinha fortes relações comerciais com o bloco socialista acaba que as as divisas o fomento financeiro e de subsídio acabou solidarizado com a ilha a maior delas antilhas uma formou-se uma brigada que brigada da sul como se conheceu de neozelandeses e australianos e foram levar essa perspectiva de regeneração especialmente para a produção de alimentos para tentar manter o povo cubano vivo era uma questão emergencial né então é foi um grande êxito eu tive a oportunidade em 2008 participar da terceira convergência latino-americana de permacultura que foi em Havana visitamos várias experiências lá que você via o quanto a permacultura foi fundamental nesse processo que de fato gerou criou uma ambiência para as pessoas produzirem alimento então assim existem dois processos a nível de países que foram lograram êxito por meio da permacultura então ela vem escalando de um processo de unidade unifamiliar passou para a ecovila aí teve esse salto maior ainda esse salto quântico digamos assim a nível de país e aí tem outro momento também podemos dizer assim outro marco em 2001 quando o permacultor irlandês Robin Hopkins ele trata de trazer a permacultura para dentro da gestão das cidades que aí é o transition style que foi largamente difundido que era você usar os princípios da permacultura para uma transição das cidades que é sabido que esse modelo de urbanização ocidental é insustentável então assim a permacultura ela vem nessa escala de 78 a unidade unifamiliar até esse momento de transição de cidades de países e o próximo passo seria a transição planetária eu não sei quando vai ser mas talvez esteja em curso também depois dessa era de pandemia as pessoas vão refletir sobre pelo menos é para refletir sobre o modelo de ocupação tanto agrícola quanto urbana e quem sabe vem a parte daí a transição planetária é isso está sem som Paulo no seu microfone essa rodada sim ah tá e vamos ver se o Jorge quer falar mais uma coisa apesar que eu acho que ele saiu acho que ele saiu Marcelo a gente não tem questão mas eu queria colocar uma uma questão para ti você fez o teu doutorado sobre os novos novos rurais os neorurais você não queria falar um pouquinho sobre o viés da história desses neorurais uma história recente da permacultura tá legal pode ser é uma pergunta minha não sei se vale 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 porque a gente está tratando de história né enquanto o eu queria que o Paulo engatilhe para ele falar a seguir a respeito do da de como assim o Bill Morrison teve no Brasil antes do primeiro PDC essa é uma curiosidade que eu quero que seja jogada para o povo para o povo saber então ó é eu pesquisei no meu doutorado permacultores neorurais e eu fiz entrevista aqui no sul do Brasil apenas com com alguns permacultores que foi o que eu tive acesso o Jorge deve ter tentando de novo tudo isso então eu fiz entrevista com alguns permacultores neorurais e eu utilizei é pedi para eles contarem um pouco da história oral deles né uma coisa que eu identifiquei na minha pesquisa infelizmente o público foi muito limitado eu não consegui trabalhar com permacultores neorurais que não fossem de elite como a gente já falou foi muito difícil de eu conseguir permacultores neorurais para a minha pesquisa que que fossem de por exemplo sei lá assentados de reforma agrária ou que fossem tivessem uma renda previamente antes de se tornar neorurais uma renda mais baixa a maior parte dos permacultores que eu acabei trabalhando foram permacultores que já vinham de uma classe média pelo menos e isso reflete também essa história de como que a permacultura acaba ainda é elitizada no Brasil né a gente tenta fazer todo esse projeto de 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 inserção de extensão para popularizar a permacultura mas a gente ainda está longe do ideal o que que eu posso falar em relação à história deles existem vários fatores em comum que foram identificados na pesquisa e alguns até que eu acho que poderiam ser comuns com 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 permacultores neorurais de baixa renda mas alguma coisa que eu acho interessante é que muito provavelmente os permacultores de baixa renda eles não teriam a motivação para sair do campo seria diferente do pessoal que tem uma renda mais alta eu trabalhei muito na minha pesquisa com a motivação das pessoas para se tornarem neorurais e a questão da qualidade de vida foi foi um um tema que surgiu bem forte assim os permacultores neorurais de uma classe mais alta eles muito preocupados com a questão da qualidade de vida eles procuram o campo enquanto que isso não fez parte da minha pesquisa isso foi mais conversas informais assim enquanto que os permacultores neorurais de baixa renda os que optaram sair da cidade e ir para o campo eles normalmente o fazem por completa falta de opção só que isso é mais incomum porque ainda existe um movimento muito forte de êxodo rural quer dizer a maior parte das pessoas que saem do campo e vêm para a cidade e elas fazem isso porque elas não têm mais esperança no campo então a forma que a permacultura essa pergunta essa questão de como que a gente pode fazer para popularizar a permacultura ela é muito importante porque ela pode e isso eu trabalho na minha pesquisa aliás eu proponho como propostas finais ela não é conclusiva mas que a permacultura ela pode servir como uma forma de tentar manter as pessoas que estão no campo fazer com que elas possam ficar no campo e isso é muito mais importante aliás é tão importante quanto estimular pessoas a saírem da cidade e ir para o campo só que as motivações são diferentes fala Renata e qual o período que isso acontece de crescimento do movimento de neorurais então o movimento não falando de permacultores mas falando de neorurais em geral o movimento neorural ele até existe no Brasil ele não é significativo ao ponto de se tornar um êxodo urbano ainda então ele não é um movimento de massa mas ele existe existe existem muitas pessoas que buscam sair da cidade e ir para o campo só que o que eu identifiquei na minha pesquisa também é comum entre os neorurais que não são permacultores que é a maior parte das pessoas que no Brasil decidem sair da cidade e ir para o campo são pessoas de uma classe ou de uma renda mais alta sim, mas tem uma década tem um momento em que você percebeu que isso acontece com maior regularidade ou você não chegou a detectar isso então o que em relação aos neorurais como um todo não só aos permacultores em relação aos neorurais como um todo esse movimento é relativamente recente ele começou a ficar mais forte a partir da década de 90 e ele tem ficado tem ficado mais comum nos últimos anos assim mas esse movimento ele é muito mais ele é muito mais forte na Europa principalmente França Portugal existe um movimento forte de neorurais isso tanto França quanto Portugal quanto Rússia alguma coisa na China isso vem desde a década de 80 assim que começou mas o movimento de neorurais ele surgiu mesmo ele começou a ser chamado com esse nome mesmo na década de 70 junto com os movimentos alternativos como um todo tem uma questão aqui do Domingos sobre a dificuldade de levar a permacultura aos movimentos de esquerda e que a permacultura às vezes é ligada ao socialismo tópico francamente eu só vou fazer um comentário para mim não tem importância nenhuma a permacultura se ligar ao socialismo tópico muito pelo contrário mas eu acho que a pergunta é para você então eu acho que você pode responder Renata até porque esse movimento especificamente acho que eu deixo para o Paulo ele tem bastante afinidade com o assunto pelo que eu já percebi na nossa pré-conversa vai lá Paulo responde qualquer coisa e a gente complementa mas a a percepção que eu tenho é porque eu já já li um tanto sobre isso e vivi um bocado também existe um certo primeiro um preconceito nos dias atuais do permacultor associado à figura do hippie do bicho grilo do tipo assim parece o perfil do permacultor parece que não é o perfil do agricultor então assim existe uma certa se você vai tratar com uma ONG dessa que trabalha com assistência técnica quase nenhuma delas dá o devido lugar de direito que a permacultura merece se você for conversar com qualquer uma delas eles negligenciam eu acho que primeiro por isso por essa questão do perfil do permacultor em geral está associado ainda pela questão do pessoal mais hippie das comunidades alternativas do não sei o que e também eu já uma vez eu leio uma entrevista do eu não me lembro é o Jean Marque que é fundador da SPT que é fundador dos primeiros projetos de agricultura alternativa que ainda nos anos 80 pela FASE a FASE para quem não sabe é uma das maiores ONGs do país tem sede no Rio de Janeiro mas tem escritório na Amazônia escritório no Recife recebe dinheiro da Europa então o Jean Marque quando foi começar com esse projeto do exílio nos anos 80 chegou para eles para não se chamava nem agroecologia era agricultura como é tecnologias adaptadas tecnologias alternativas alguma coisa assim aí o pessoal chamava aquilo que era reformismo então assim não recebiam a perspectiva da agroecologia como também uma ferramenta de transformação social de justiça social era mesmo reformismo a mudança passa por outras estruturas não passa por mudar o sistema produtivo então assim existe uma série de fatores essa do acusar de reformismo todo o conjunto de práticas que advém hoje em dia a agroecologia já está mais distante disso e está mais próxima dos movimentos sociais no entanto ainda é negligenciada em boa parte deles ganhou mais destaque com os governos progressistas nos últimos anos e essa questão da permacultura está associada com uma coisa ainda meio bicho grilesca digamos assim eu acho que é por aí mas isso também é questão de trafo de influência de cada pessoa se você tem uma possibilidade de executar algum projeto em alguma organização grande que os movimentos sociais estão dentro tem várias experiências como o Marcelo já falou entrevistaram uma menina outro dia do MST permacultura também está dentro do MST em algumas várias experiências tem várias experiências em curso o que acontece é que a revolução não será televisionada é por aí então mais uma vez eu recomendo assistir a nossa sessão sobre permacultura e reforma agrária quem debateu foi a Marília Gaia que ela pesquisou justamente permacultura e reforma agrária então vale a pena e ela não é uma mera pesquisadora ela é do MST pelo menos era ela era educadora junto do MST e ela trabalha na educação do campo o curso de graduação e trabalha muito com o pessoal com assentados da reforma agrária então pedido para o Jorge responder essa pergunta também para o Jorge se sentir à vontade exato não sei se ele está com a gente tem um quadradinho aí acho que o o Marcelo tinha lançado uma provocação para o Paulo falar um pouco mais sobre a vinda do Mollison para o Brasil você entendeu Paulo? essa questão da vinda do Bill Mollison para cá ainda no começo da década de 80 eu sempre para quem não conhece esse livro aqui é o Permacultura 1 que foi traduzido ainda em 1983 quer dizer a permacultura não tinha nem chegado ainda oi? a permacultura nem tinha chegado oficialmente nem tinha chegado exatamente e eu sempre me perguntei eu sempre fui curioso eu ficava devaneando me indagando como é que pode se o marco da permacultura se dá em 1992 como é que pode 10 anos antes esse livro estar publicado quem estava por trás disso como é que se deu ainda hoje a permacultura está tentando ocupar um espaço literário é uma dificuldade se você quiser publicar um livro e naquela época os caras já estavam publicando aí eu um belo dia eu lendo uma acho que um livro do Djalmaneri que é como é o nome? Djalmaneri é Caminhos da Permacultura eu até tenho esse livro aqui Caminhos e uma alternativa para a sociedade você também tem Caminhos e perspectiva da permacultura no Brasil aí ele faz uma singela citação bem curtinha dizendo que tinha apurado com o Sérgio Pamplona que o Bill Mollis tinha tido uma passagem no Brasil no começo dos anos 80 aí eu entrei em contato com o Sérgio Pamplona ele falou cara na realidade não foi eu que ouvi essa conversa eu na realidade eu não ouvi essa conversa diretamente alguém me contou foi tipo uma fofoca um boato aí eu comecei a pesquisar comecei a pesquisar inclusive vou mandar o link aqui do relatório da pesquisa que eu achei é o seguinte aqui no Brasil existe uma uma filial de uma indústria alemã de sanfonas industriais o que é sanfonas industriais? é aquela parte que a gente vê que engata no avião quando vem aquele minhocão de você embarcar é aquela parte que divide os trem aquilo ali são chamados sanfonas industriais quando tem aqueles ônibus articulados na cidade então essas sanfonas industriais tem uma empresa alemã que montou nos anos 80 uma filial no Brasil e aí uma das herdeiras da empresa é aquela sei que o esposo dela é o Declan Kennedy Declan Kennedy que ainda hoje está vivo mas a esposa dele já faleceu então a esposa dele era uma das herdeiras da empresa o irmão dela era o gerente da filial aqui no Brasil e eles já conheciam a permacultura pois tinham ido na Austrália tipo um ano antes logo que o Bill Mollison deu o primeiro parece que eles fizeram o primeiro PD100 com o Bill Mollison em 1981 quando foram convidados para implantar uma vila para os operários em Caçapava em São Paulo eles vieram já com essa visão da permacultura e trouxeram o Bill Mollison para fazer a consultoria na parte que remetia à produção de alimento como era um terreno afastado da cidade e eles queriam estimular que os funcionários fossem morar lá nessa vila junto da fábrica eles viam que a história de suprir a demanda de alimento era importante e aí o que acontece eles viram a permacultura como uma possibilidade trouxeram o Bill Mollison foi feito a consultoria eu hospedei aqui na lateral aqui no chat o documento é todo em inglês ele tem os trabalhos tem os croquis dos desenhos que o Bill Mollison fez lista de espécies é bem de idade tem até o recibo de pagamento das passagens do Bill Mollison para você ver está aí matando a cobra e mostrando o pau é bem o documento é explícito aí tem lá também dizendo que foi feito um circuito de palestras em Curitiba em São José dos Campos em São Paulo no Rio de Janeiro isso em 1981 três anos depois da permacultura vinha ao mundo de forma oficial então isso mostra que o desenvolvimento da permacultura deu-se aqui no Brasil também junto com esse desenvolvimento da permacultura a nível mundial assim eu achei esse fato assim bem inusitado porque recua na história cerca de dez anos simplesmente uma década e aí nesse meio tempo obviamente esse projeto ele nunca foi executado ele ficou só no âmbito do 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 projeto mas que aquele que não é um registro ele passou aqui parece que foram dois ou três meses que o Bill Mollison viveu aqui no Brasil rodando para um lado para o outro então é isso tem esse fato eu acabei escrevendo um está até publicado no Permaforum eu escrevi um artigo chamado a pré-história da permacultura no Brasil é um trocadilho é uma brincadeira com o nosso amigo Sérgio Pamplona porque ele tinha escrito em 2004 não sei tinha escrito um artigo que era a história da permacultura no Brasil e ele botava como esse marco né começou em 1992 aí eu para fazer essa brincadeira dei o mesmo nome ao artigo acrescentando o pré e fui recuando na história juntando esses fatos é isso é isso e aí constata-se de fato que o Bill Mollison passou aqui nesses anos ainda bem é uma história bem distante do que a gente tinha como o marco né de 1981 para 92 são 11 anos é isso voltando a relação da esquerda e da com a permacultura a gente tem aqui o relato do Thomas sobre a plataforma ecosteostalista do PSOL e a Fabiola que é assentada no assentamento primeiro de maio em Curitibanos trabalha com permacultura junto ao coletivo Juventude Sem Terra então temos aí um relato no nosso chefe não sei se agora o Jorge consegue falar um pouquinho é com você Jorge se você quiser comentar essa relação entre permacultura e esquerdas ou mesmo falar alguma coisa que você saiba do Bill Mollison no Brasil vai fundo de Bill Mollison eu conheço pouco ou o mesmo que conhece todo mundo aqui não não tenho informação privilegiada mas o que eu posso dizer da minha experiência é de ter dado cursos por exemplo e mais de um com o Movimento Sem Terra uma coisa é trabalhar com o assentado e outra coisa é você trabalhar com o movimento eu acho que as contradições internas de um sistema tipicamente de esquerda marxista não foram resolvidas então entre o que a bandeira do movimento tem que a aplicação das suas iniciativas ao que o agricultor assentado ou o homem assentado existe uma diferença enorme um pulo enorme e não estou vendo as realizações eu tive uma vez uma um planteamento em um dos cursos primeiros cursos que dei em que falei para eles que tá podem reivindicar toda a história desde o 17 até hoje ou seja a Revolução do Outubro para frente mas não podemos transferir a experiência da Revolução do Outubro ao século XXI e a grande coisa que eu achava no momento de discussão que sacanagem ele cai bem no momento chave ali da resposta droga no ápice é no clímax da história vou marcar na hora que ele parou para depois ele continuar ó faltam 10 minutos para as quatro que é o nosso teto também isso se alguém tiver alguma questão a hora é agora e alguma colocação importante que você queira queira abordar Paulo rapaz enquanto ninguém pergunta eu queria falar em meio dessas minhas pesquisas deixar claro que eu não sou um pesquisador da permacultura eu tenho uma vida muito atrelada mas nas horas vagas eu sou um curioso e fico dando uma escascaviada aí vou fazendo uma escavação arqueológica em torno dos caldos da permacultura existem algumas figuras que já são batidas você pega qualquer descrição da permacultura aí está lá Fukuoka e é Elmans é o é basicamente essa tríade né no entanto eu vou passar a bola para o Jorge para ele continuar aí porque ele estava na hora de fazer o gol Jorge por favor não sei onde cortou mas a ideia era que sobre a diferença em trabalhar com o movimento sem terra e com os assentados estava falando dessa diferença Bom quando a última coisa se era referida à questão da bandeira eu levantava que a bandeira devia ir além de ter a terra ter a terra e fazer o que então eu estava dando um curso de permacultura um PDC então fazia todo o sentido que discutamos não discutamos a política do MCT o movimento sabe o que tem que fazer eu não tenho nada que dar instruções a ninguém uma vez que tem a terra faz o que bom eu acho que a esquerda o MCT ou quem encampe uma ideia desse tipo deve ser o melhor não o pior tem que se preocupar por ser permanente por produzir da melhor forma possível por ser orgânico por ter todos os valores que tem que ter então essa foi a experiência primeira digamos que eu tive era em Pato Branco ainda bem em 99 talvez 2000 talvez depois de vários cursos para o MCT através do Pronera do programa que inclusive tinha muito a ver com tudo isso era que eu organizava e tivemos relações muito boas eu via que uma coisa era trabalhar com o agricultor que ia se assentar e outra coisa era trabalhar com os coordenadores os ciumeiras internas e demais isso faz parte de qualquer movimento nada é linear nem perfeito nem muito menos se faz o que se pode e vamos em frente mas a grande preocupação minha era bom você tem a terra e agora faz o que como realmente se assenta como você garante que vai estar em permanência nessa atividade ou nessa possibilidade nova que tem então eu não vejo uma discussão entre permacultura e esquerda eu acho que permacultura é democrática a permacultura é para todos não exige nenhum tipo de conhecimento prévio não exige que você esteja alinhado a coisa nenhuma é absolutamente aberta e não deveríamos qualificá-la nem de partido político nem de raça nem de credo todo ser humano tem direito a ser permacultor e poder cumprir com o seu objetivo fundamental que é ser feliz e para você ser feliz tem que ter casa, comida abrigo roupa tem que ter os elementos essenciais necessidades cobertas depois todo o resto é grossa é brincadeira obviamente que tudo isso num contexto ético e a permacultura o primeiro que faz é declarar sua ética que acho que é a atitude ética primária de qualquer pessoa se você declara sua ética pode abrir a boca todo o que quiser se você não declara qual é sua ética e pode estar tergiversado qualquer tipo de conversa fazendo de conta ou fazendo pegadinhas não sei foi isso obrigada Jorge nada alguém quer comentar alguém de vocês deixa eu dar uma olhadinha ver se temos questões o pessoal está pedindo link eu coloquei o link aqui já só que ele parece que ele não fica hospedado em formato de link a pessoa tem que copiar o texto e buscar na net já coloquei tanto o do já coloquei tanto o do de caçapava permaculture project que é o o relatório mesmo com todos os detalhes possíveis e está hospedado inclusive no site do Declan Kennedy e coloquei também o link do a pré-história da permacultura então aí aqui tem uma sugestão para um debate no futuro do do Neperma do canal no canal do youtube que é convidar o Jorge e a Suzana para ouvir eles falarem e o Cássio faz um comentário engraçado aqui dizendo que ele nunca viu um permacultor de direita não sei vamos pesquisar eu acho que é contraditório por isso que a gente não vê ah mas a gente se surpreende nesse mundo com as contradições por isso que a gente vai ter um um dos temas de debate de sessão vai ser permacultor e anarquismo justamente por causa disso se a Suzana tiver junto se pode repetir se pode repetir a coisa que falou que nunca viu um permacultor que se cortou totalmente de direita mas aí é ética ou seja existem até pessoas que são totalmente incoerentes mas se você segue a ética é impossível você não abraçar democracia não abraçar empatia não abraçar querer o outro compartilhar e tudo mais por isso a ética é importante não me interessa filiação política me interessa coerência ética eu concordo como dizia Lenin conduz ao socialismo eu concordo mas o que tem de verniz verde por aí a gente não ia se surpreender se visse alguma coisa nesse estilo então eu acho que só complementando o que o Jorge colocou complementando essa provocação pensando na ética da permacultura terceiro princípio ético desde a sua origem até as releituras mais contemporâneas considerando que a terceira ética da permacultura é compartilhar excedentes inclusive conhecimento com limites ao consumo aí você acabou com o capitalismo meu amigo então daí se você acaba com o capitalismo eu não sei o que que seria uma direita sem o capitalismo seria uma direita nova então por isso que talvez eu acho que a gente eu não vejo sentido numa sei lá uma pessoa de direita ser permacultor eu acho que eu concordo Marcelo eu concordo contigo mas a gente vê muito greenwashing por aí né e ainda por cima bom anarquismo existem os anarcocapitalistas né enfim que é a contradição em si mas isso completamente mas que a gente consegue ver malabarismos a gente vê é bem nessa fala fala por favor Jorge você pode até encontrar permacultores o reducionismo existe então se você se baseia só nas técnicas que são bonitinhas que são úteis e transforma isso num agrobusiness você pode ser até um permacultor de direita obviamente que não estaria digamos na apresentação você diz que é um permacultor e é de direita não estaria seguindo os princípios tem muita gente preocupada pelo pacotinho tecnológico então quando se fala de permacultura e de permacultor você imagina uma integralidade uma pessoa que assumiu a ética e age da forma que seja dependendo do contexto em que está nós falamos muito das três C's você está num contexto trabalha conceitos e trabalha conteúdos na sua vida trabalha da mesma forma agora se você não tem claro o contexto seus conceitos são sei lá qual e seus conteúdos são os que te convêm economicamente pois não é um permacultor se chamará permacultor esse já é problema da pessoa se não sabe a palavra que usa foi só perfeito obrigada alguém aqui colocou permacultor de direita e distopia a Luciana bom eu acho que nós já estamos no nosso horário é isso? eu quero quero agradecer a vocês três porque a gente teve o Jorge aqui com uma grata surpresa da presença dele nesse debate e eu gostaria de saber se vocês querem deixar algum recado final para quem nos assiste vai viver permacultura se eu tenho alguma coisa que posso dizer vão fazer permacultura não viver da permacultura viver na permacultura façam ela progredir e que todos os teus vizinhos te copiem muito e um grande abraço para todos vocês os que conheço e os que não conheço e em especial os que conheço muito como o Paulo como o Marcelo abração ô Jorge se a Suzana estiver do teu lado só chama ela aí para dar tchauzinho para a gente ela sempre está do meu lado é eu estou chamando ela oi Suzana não posso puxar mais isso oi oi hoje eu estou de ouvinte obrigado pela presença vocês dois eu sei que a Renata vai fazer beijão aí eu sei que a Renata vai fazer as finalizações dos finalmentes e eu acho eu vou deixar então o Paulo se ele quiser colocar mais alguma questão histórica importante porque ele que é o o arqueólogo permacultor não eu quero só agradecer mesmo a oportunidade agradecer foi achei muito rico eu adoro conversar sobre memória em todos os sentidos e a da permacultura também que a gente tem pouco oportunidade de conversar sobre agradecer aos que estavam participando aqui do do outro lado aqui eu vi que o chat aqui foi bem dinâmico a toda hora saindo alguma coisa e e gostei da da nobre da surpresa e de ter aparecido Jorge e a Suzana um grande abraço ao casal maravilhoso que são e é isso foi boa foi boa demais uma ótima tarde um bom momento esse Marcelo em nome do núcleo de permacultura da UFSC eu e a Renata é ela que finaliza depois mas agradeço a participação de todo mundo que está assistindo e do Jorge e da Suzana por poderem estar presentes que eles já são parte da história viva né por ter trazido a permacultura para o sul e tal e também porque para o sul na presença de Catarina e tal e também por sorte nossa que a conexão do Jorge estava muito ruim para ele ficar assistindo no YouTube eu falei até porque pode né então queiram ou não a gente como como diz a permacultura os princípios de planejamento da permacultura a gente precisa se adaptar né então vamos lá então se cabe mais um a gente traz não tem problema e só enriquece a nossa discussão então obrigado a todo mundo continue assistindo as nossas lives toda quinta-feira tarde fiquem ligados nos canais do NEPERMA UFSC UFSC no Facebook no YouTube ou na nossa página permacultura.ufsc.br que vai ter um monte de tema interessante nas próximas semanas aí muito obrigado Renata está contigo bom Marcelo valeu Renata valeu obrigado Marcelo já fez meu trabalho né Marcelo mas ele deixou para mim ele deixou para mim a missão de falar para vocês que no dia 18 de junho às 14 horas a gente vai ter um bate-papo sobre arquitetura aplicada permacultura às 14 horas eu falei horário né com a Carolina Dalsogio a Juliana a Julia Lam e a Soraya Nor da arquitetura então fico convidados a nos acompanhar também na próxima quinta-feira bom agradeço a todo mundo e lembrando aí não tem muito mais o que falar o Marcelo já falou mas vocês podem assistir novamente essa e outras discussões no nosso canal do YouTube obrigado brigadão galera um abraço a todos foi boa valeu vamos finalizar por aqui